Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês ficarem crentes chiques maravilhosas. Gente, hoje a gente vai falar sobre conjuntos. Sempre tem aquela dúvida, eu compro este conjunto, olha que maravilhoso esse conjunto, digno de uma diva maravilhosa. A gente compra um conjunto e, na maioria das vezes, a gente sempre usa da mesma maneira. Então, estamos aqui hoje neste vídeo com a proposta de vamos usar as peças separadas? Claro, vamos usar juntas porque foi a proposta, mas vamos aproveitar essa saia com outras blusas, essa blusa com outras saias, enfim, versatilidade é a palavra desse vídeo. Vamos lá? Antes de começar a falar um pouquinho sobre o look, eu vou convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar a sua curtida, o seu like, o seu joinha, se você gostou do vídeo, é claro. E deixe nos comentários uma maneira diferente que você faz quando você compra um conjunto. Como você lembra das peças? Me deixa aqui no comentário como você faz em casa, pra gente poder interagir ou aprender com vocês também. Hoje, a proposta desse look, gente, é trazer mix de estampa. Olha que lindo! Uma estampa exclusiva, olha que perfeito! Uma saia em brim, uma saia retinha, mais secretária em brim, com uma blusa de uma mesma estampa, porém um tecido diferente, um crepezinho. Olha que lindo! Hoje a gente vai falar sobre conjuntos e sabe quem tá aqui comigo? A Império Jeans. Com certeza vocês já ouviram falar nessa marca maravilhosa que está no mercado, dentro do grupo Titânio. Titânio é um grupo que vocês já conhecem, sou parceira deles há muito tempo e eles têm algumas marcas dentro do grupo. E a Império Jeans é uma marca de renome que também veste um tamanho um pouquinho maior. Enfim, gente, top das galáxias essa marca aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês outros conjuntos. Todos hoje os conjuntos, as peças são da Império Jeans. Então fica ligada que já já tem mais um look pra vocês. Tchau, 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 tchau. Vamos para o segundo look, com um conjunto, estampa exclusiva da Império, numa pitada de piton com arabescos, trazendo a cartela de cores nos tons terrosos, com um ponto de luz no verde. Olha que lindo esse conjunto. Saia em jeans, olha que lindo, um brim super encorpado pra te deixar super bem, super confortável. E a mesma estampa exclusiva na blusa, gente. Percebam que é um toque mais de seda, um crepezinho, uma coisa bem gostosa aí pra esse verão. Olha que lindo esse conjunto. E agora vamos ver as outras possibilidades que você pode fazer usando as mesmas peças. Vamos agora para o terceiro look. Um conjunto com misturas de texturas e de tipos de jeans. Na verdade, a blusa é um tipo de jeans mais maleável. E a saia, um jeans bacana, com elastano, olha que lindo. Cores diferentes, porém um look total jeans. Olha que gracinha. A blusa com muitos detalhes de babados, trazendo aí todo o charme da tendência de 2019, 2020. Olha que graça. E o jeans, né, gente? O jeans nunca cai de moda. Pelo contrário, ele se reinventa a cada estação. Vamos ver agora quais são as possibilidades. Aqui com certeza teremos muitas. Música Música Se inscreva no canal. Vamos para o quarto look, quarto conjunto. E agora no clássico, preto e branco. Saia jeans, um brim bem corpado, preta, olha que linda, com uma blusinha branca. Aqui foi a composição original do look, porém, vejam as possibilidades que podemos fazer com essas peças. Vamos para o quinto look e agora um total jeans na mesma tonalidade e na mesma textura de jeans. Estou com uma saia mais Evazê, abertura frontal que está super em alta, gente, uma amarração na cintura para marcar. A blusinha jeans da mesma tonalidade com babados, enfim, gente, muita tendência num look só. Porém, são peças versáteis que você pode usar com outras combinações. Então, a ideia desse vídeo hoje é pegar looks da Império Jeans e mostrar para vocês a versatilidade das peças. Vejam este, que lindo. E agora olhem as outras possibilidades com essas peças. E agora olhem as outras peças. Amaram o vídeo, gente? Eu particularmente amei. É muito bom a gente ter opções de looks para a gente usar. Muitas vezes a gente compra uma peça, um look, um conjunto e ele fica guardado usando sempre do mesmo jeito. Então, vamos pensar fora da caixinha. Vamos usar as peças com outras e fazer combinações. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí. Agradeço a Império Jeans pelas peças enviadas para eu fazer esse vídeo. Todas as informações da Império estão aqui na descrição. Lembrando que ela é atacado. Caso você gostou de alguma no varejo, eles te indicam alguns revendedores. Um beijo. Fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever no canal. Deixar o seu like e o seu comentário para saber se a gente está agradando ou não aí você e ensinando vocês a ficarem mais crenticos. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.